E aí? Tamo de volta! Uma nova ilha! É, seguinte galera, é... a gente... Decidiu... essa aqui é a quarta ilha, a gente tá chegando na quarta ilha agora Porque a gente decidiu voltar o save do começo, a gente decidiu começar um novo jogo Por quê? A gente tinha algumas mecânicas que mudaram, né, do Newlands pra cá Tipo, as torres... as torres não, as estátuas serem permanente o bônus A gente tinha perdido alguns velhinhos Então a gente preferiu voltar e começar do começo Então a gente fez um bocado de coisa em off pra poder jogar melhor aqui com vocês É, o que a gente fez aqui de diferente é... Temos a torre do arqueiro ativada, que deixa os arqueiros mais precisos Temos a torre da construção, que deixa as torres mais... as muralhas mais fortes, né? As torres mais fortes também, acho que só muralha Isso A gente não gastou dinheiro com cavalo, com aquele cavalo de guerra E a gente não perdeu também gemas de formas inúteis É... então a gente conseguiu utilizar as atualizações de forma melhor Eu tô com a velhinha aqui do pão E eu vou torcer pra ela não morrer e pular pra morte Porque ela gosta de fazer isso Eu tô descobrindo o que que tem aqui do lado esquerdo E agora tem três portais Tem um carinha... ó, o dragão tá de carca Então três... Provavelmente eu vou ficar com o servo alguns dias aqui só pra explorar Depois eu troco pro dragão E aí aqui já tem o... Ah, o pier Então aqui tem dois portais e o pier É... e o dragão O bom, Arcana, de pegar o dragão vai ser quando você... Se tiver aquela mulherzinha... Tem uma cabaninha de velhinha aqui, eu não sei qual é Mas se tiver aquela velhinha da... Da fazenda que dá pra fazer o estábulo É, as montarias a gente não precisa gastar pra... Ah, é verdade Pra ficar trocando Alguém falou nos comentários que se... Essa velhinha aí, no caso, constrói um estábulo E que a gente consegue trocar pro... A montaria lá, assim, pra pagar aquela fortuna É... é, na verdade eu li em algum lugar Ó, os velhinhos... O bichinho tá aqui, quer ver que meu bichinho vai querer morrer? Corre! Não, 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 não Eles estão indo atacar aí, eu acho Vamos lá Cara, eu tô meio que encurralado aqui Ah, desativou o portal Desativou o portal Oi, velhinho, você é doido Pega a velha de volta Não, já peguei Ele simplesmente desceu do grifo No meio da floresta No meio da floresta Eu tô tendo que apagar esse trem toda hora Vem, moço, vamos chegar na vila Vamos chegar na vila Não desgrama Tá pulando? Ela tá pulando Toda hora eu pago uma moeda, toda hora ela sai Porque, tipo assim, ela sobe e aí ela olha assim Uai, parece que tá de noite, aí ela desce de novo Mano, que velhinha chata, velho Você tem moeda aí? Oi, de novo Eu tenho umas 10 moedas, não, 8 moedas agora Paga aqui que a gente é pra quebrar essas madeiras aqui É, não, tá de noite Ah, já acabou a noite Já, já acabou o ataque Eu vou lá pro outro lado e eu vou explorar Tá Isso, agora você pode descer, velhinho Isso, vai Uma coisa também, a gente chegou aqui no primeiro dia do... No último dia do inverno Então, como vocês podem ver, o lago ainda... Aqui, ó O riozinho ainda tá congelado Só que... Só que como geralmente no primeiro dia a gente não gera muito dinheiro Com caçadores A gente resolveu vir assim mesmo É É, a gente decidiu esperar o inverno na primeira ilha A gente ficou... A gente melhorou bastante a primeira ilha Voltou lá e melhorou Porque a gente... Quando a gente ia voltar daquela base A gente viu que não tinha... Tava muita coisa destruída Então, a gente decidiu voltar lá Melhorar a muralha Deixar o negócio muito bom Destruir o portal da... Da... Do pier Pra poder voltar lá e não quebrar o barco Achei mais cristal Tô cheio de cristal Vamos demais Portalzinho, portalzinho Não ative Só estou passando Ó, encontrei a mina de ferro Mas não tem jeito Encontrei mais cristal Vamos demais É... É só o osso Caindo no chão Eu tô cortando um monte de árvore aqui Achei o urso também O urso? O urso é dessa ilha Nem lembrava mais Não, não é aleatório agora não Cara, eu não vou explorar mais Porque eu tô com medo de perder essas gemas aqui Então eu vou voltar Você não tá com nada na bolsa além das gemas? Nada E tá lotado Caramba É até ruim ficar com muita gema Eu fico imaginando quem joga sozinho Fodeu, 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 fodeu Passa rápido, passa rápido Deixa eu correr pra ir pra tentar ajudar Acho que consegui passar no portal Ai, só ninguém faz nada com essa velinha do pão Porque pelo amor de Deus Eu meia chato Eu meio que vou parar de cortar a árvore aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gemas Acho que é isso Ó, nessa ilha vai ser 3 gemas pro dragão 3 pra velinha Que velinha que tem aqui, sei lá Eu não reparei porque eu tava com pressa na hora de voltar Mas eu acho que é aquele que tem É um escudinho É um chefe samurai aqui Não, mano Vamos voltar pra casa Vamos Esse inverno que não passa Então, tecnicamente Hoje é o primeiro dia da primavera Talvez tenha um delayzinho, né Aqui, ó 3, 4, 5 Isso Com 5 fico com 6 Sucesso É... Tinha que melhorar aqui o centro já Se possível É, só que a gente tá saindo Ah, não, agora não Agora não Quase que eu melhoro o trem agora Vai que... Eu não sei se o próximo nível já é o da muralha de pedra Ou fazer arco, talvez Se quiser gastar essa grana aí Não, eu vou melhorar Tem que melhorar o centro logo Porque aí a gente chega nas muralhas de pedra E... E desbloqueia outras coisas É... Os arqueiros, vocês vão notar, galera Que tão muito mais eficientes Por causa do bônus da... Da... Da estátua lá E a gente veio com 3 guerreiros pra cá Então, veio com mais força também É... Antes, no Kindle New Lands As muralhas... As... As estátuas Você ativava E aí você atirava Ativava ela Ela durava tipo um dia Ou dois dias Ou três dias Dependendo do número de moedas Por isso que a gente não estava ativando Porque não tinha muito... Não tinha muito... Necessitar Ah, não vamos A gente não vai ficar muito tempo nessa ilha Só que com ela sendo permanente É extremamente importante Que você ative elas Todas Sobrou alguma coisa pra cá Antes de... Pra pegar Você chegou até o fim? Não cheguei até o fim Porque eu estava com medo Porque eu estava com muito... Não estava sem dinheiro E eu não queria escolar Aham Mas eu acho que Eu cheguei quase no final Cheguei no terceiro portal E não quis avançar mais Mas eu acho que já era Provavelmente a montanha Logo depois Deixa eu... Garantir aqui Tá, esse velho aqui A gente libera ele ou não? Parece que é o do samurai É, vamos esperar Eu não lembro Eu não sei na verdade O que esse cara faz Talvez ele... Pois é agora Também Nunca vi o símbolo desse velho É Provavelmente ele substitui Algum da anterior Só que eu não lembro De nenhum cavaleiro Nenhum mestre de armas Eu acho que... Ah, eu acho que eu vi Eu li sobre ele Ele tipo... Ele... Constrói uma cabaninha Parece Que deixa você comprar Umas espadas Pra você atualizar Seus bichinhos Pra guerreiro Olha que legal Eu acho Não sei se é isso Mas vamos ver Ó, tem dois portais Bem perto um do outro Tem um urso Não tô vendo o cervo também Não tem um cervo Pois é, tá acabando O inverno ainda Eu achava que o cervo Nascia no inverno também É, aqui depois do urso Já é o portal da montanha É, então não tem mais nada Depois do urso Tem um portal E o portal da montanha Acho que eu vou lá então Pegar o... Ah, mas eu não vou ter dinheiro Pra comprar o dragão Eu só preciso ver Se não tem nenhum portal ativo Aqui Eu também tô na mesma situação Com você Eu tô cheio de gemas E sem moeda Aí é bom Você perca a coloa Mas não perca as gemas Ah, que medo Passei por um portal ativo Aquela trancada Mas deu tudo certo Ainda bem que o grifo Tem muita estamina Tem uns... Mendigo aqui É, mas... Tô sem moeda É Acho que a gente veio muito cedo Ah, tá começando a nascer grama Parece É Também vi aqui Começando Começando É Complicado vai ser Ficar sem dinheiro Aqui no começo, né Uhum Tem que esperar Não tem o que fazer A grama nascer Tipo, não dá nem pra cortar a árvore Tá ligado Seria bom já ir vazando Isso que é o foda Você não tem nada de dinheiro? Hã? Você não tem nada de dinheiro? Zero Porra Zerado, então É Vou parar aqui por uns dias A gravação pra gente É Eu também Olha o ataque vim Lá o bicho Tá vindo E como vocês podem ver A grama cresceu de volta Então a gente ficou Uns dois Três dias Pra descer Nossa, tem bastante bicho, hein? É, mas O nosso ataque tá bom demais É, a grama cresceu A gente Eu cortei mais um bocado de árvore O Arcanthus pegou mais um bocado de cervo Nossa economia tá voltando a A pegar força Olha que legal No caso Ele atualizou as toys Também A gente tava combinando aqui o comentário Acho que a gente vai Focar no Na padaria Por causa que as vilas tão meio longe Nessa ilha aqui Não tão longe Não tão tão longe Mas é bom que Que atrai o mendigo em logo Inclusive tinha que expandir pelo menos mais um muro de cá Eu vou fazer mais um construtor Mas acho que tá bom Não precisa fazer mais É, só Porque lá, por exemplo A gente vai ter quatro Não tem gente pra cortar Minhas árvores Manda essa grana aí Pra cá, construtor Pra cá Vem cortar o negócio pra mim É, desconstruir Nós tô aí, fio Mas o coisinha aqui é só duas moedas Dá pra pegar O dragão E o E a velhinha daqui O velhinho daqui A gente não sabe aonde Dá esse velhinho ainda Mas se quiser Dá pra pegar ele já É, eu acho que antes de ir pra próxima ilha Devia ir Pelo menos com Acho que ela tem uma fazendinha Bem Antes da Da ponte Tem uma fazendinha Bem Acho que em cima da De uma vila de mendigo Infelizmente Pra cá Não, eu acho que Nas vilas de mendigo Às vezes tem riachinho Ou não é sempre É, eu acho que é bem constante Então, tipo assim Não é uma fazenda É só um É, é só um grato Eu acho que é Porque Eu já vi algumas fazendinhas Eu não sei se é porque a gente Nunca tira os mendigos A gente nunca vê direitinho Mas eu já notei Os Com Coisinha de riacho Talvez eu vá lá Atualizar a mina Ah é, não é verdade Apesar de que não vai usar agora Mas quanto antes Não sei se eu vou ter grana Deixa eu ver Muita Acho que é 20 moedas Putz, cara Vamos lá, consultor Volta pra casa agora Tem pra que ficar aqui não 19 moedas Você tem 19? Ah, moeda aí Uhum Tá lotado já Talvez eu tenha que tirar um Vou pegar mais um pouco de grana aqui É, agora com esses caçadores aqui O negócio vai começar a render Vou fazer mais arco Agora a sua tem bastante arco É, tem arco sobrando já Só pra ter que recrutar as pessoas Que é o que eu vou fazer E eu vou upar a mina Será que a gente precisa realmente Utilizar a mina? Precisa Assim, não exatamente agora Mas logo logo Ai, ai Inclusive a gente nem precisa atualizar as muralhas aqui Porque quando atualizar pro nível O centro maior Já vai ganhar todas as atualizações de ferro Será que ganha mesmo? Ganha Só que Dá pra atualizar aqui Não, mas precisa atualizar de novo depois Só que a gente tem que expandir Um pro esse lado e um pro lado de lá Pra poder atualizar pro nível do ferro Tô louco Você passou aqui E as minhas moedas caíram no chão Nem vem, não foi pra mim É muita moeda Puts, grilo É, meu Tira a mão Que eu que dei dinheiro pra ele Pega a grana aí Investe pra nós Eu vou lá atrás de servos É, eu vou construindo algumas coisas aqui no centro Ué, mas tem que atualizar essa muralha aqui Né Que se não Sim, né Calma Ah, atualizei já que você tá aí É Então agora pra atualizar o centro Precisa de crescer pra cada lado Fazer muralha de pedra mais externa E Liberar a A mina de ferro Se você tiver moeda Tem moeda aí? Porque eu não tenho aqui Cinco moedas Porque esse aí é muito frajuto Vou expandir um pouco aqui pra cortar a árvore também Pra liberar o campo Você vai cortar a árvore e não expandir É É, exatamente Ah, inclusive tem um rio aqui Um riachozinho Pra fazer fazendo É, eu vi Mas fica logo antes da ponte E fica bem perto do navio Acho que Bom, a gente, claro, vai fazer Mas acho que não vai render tanto não Será que ele não tá caçando de cá? Ups, esses caras ficam mongolando aí e não atiram no servo O negócio que você falou Você tem que trazer servo à noite Porque aí todos eles, ó Última vez É É Com a cerveja Só uma picadinha É, aqui tá dando grana É Certeza que atualizar o centro vai atualizar pra ferro? Vai Você abriu a mina? Não, não tenho dinheiro ainda Amanhã eu vou ter dinheiro, eu vou lá Vai, atualiza do mesmo jeito que atualiza as pra madeira, pra pedra É que eu não lembro ter visto É só as primeiras que atualizam Sim, sim Já é um diante que a gente poupa É Principalmente as torres É que eles demoram pra caramba pra construir Aí não pode mandar expandir nada amanhã Tem que pegar bastante grana Vê se tu vai ter grana, qualquer coisa eu te passo uma grana É, eu não tenho tanta grana não Você podia era caçar acervo Assim que liberar Aí eu vou lá então Eu vou lá então Pegar o Vê se eu tenho moeda na real Não sei se tem, mas acho que tem Pega o resto das moedas aqui Não é muito, mas Pega aí o restante Não tem espaço Não tem espaço, é Ah, então você tá com É, não, eu tenho Mas acho que não era o suficiente Aí fica aí E assim que eu atualizar aqui Já atualiza o centro Mas se bem que Não sei se vale a pena É, eu preciso de dinheiro É Eu vou ter que esperar o próximo dia ainda Provavelmente Você acha que o mercador me deu uma graninha boa agora? Lá, caçadores Saiam Abram Expandam seus horizontes Passando por um portalzinho Desbravem este mundo Lá isso tem um Tem um negócio mendigo por aí, né Que dá pra você pegar uns dois aí Tem Sobrou umas moedas ainda Vem galera, é sério Eu não vou ficar aqui pra ver Ela ser construída Porque eu estou Depois de um portal Aí já dá pra atualizar aqui o centro Só que é mais vinte moedas É, é muita moeda Olha lá os meus servos Chegou o rei na balada Chegou o O boy que tem um extras Oi, todo mundo Todo mundo Bora Tem mais um Caramba Eu acho que vai dar pra atualizar o cerco agora O centro Vou trazer alguns Só alguns Deixa eu aproveitar e jogar umas moedas aqui Caramba, velho É muita moeda Pro centro Atualizou Atualiza as muralhas Não atualiza a astor Não, a astor já era assim Talvez a astor revive Já era assim Não sei, é assim que você está falando É o segundo nível Sucesso Lembrando que a gente trouxe Três Três samurai Com o arqueiro da última ilha Então Essa ilha aqui Se a gente fizer dois de cada lado Um lado vai ficar com quatro samurai E um lado vai ficar com três samurai E aí se a gente levar pra próxima ilha Os quatro samurai Vai só aumentando o número de samurai Inclusive na outra versão do jogo lá Tinha uma construção que você vazia Você pegava uma torre E botava mais um guerreiro na torre Aí você podia ter números assim Não infinitos, né? Mas você podia ter Sei lá, uns dez cavaleiros De um lado só, se quisesse Aham Só que lá você não podia levar mais que dois Aqui já dá pra levar mais que dois Confirma aí pra mim Se os arqueiros já voltaram pra base Não É, eu vou esperar um pouquinho então Pelo que eu vi Pelo que eu vi o esquema aqui Do servo Já que eu tô fazendo isso há muito tempo Tipo Eles levam um tempinho pra dar respawn Então o ideal seria Tipo Você ir pra um lado Pegar os servos Aí no outro Você ir pro outro lado Boa Atualizando uma torre aqui Chega aí Chega nesse lado aí Chega nesse lado aí Tá direita? É Daqui a pouco chega Um, dois, três, quatro, cinco Eles olham Dois fugiram Ei, não posso cair não Senão vai acabar as moedas Belim vem cá Ó, eu vou fazer a padaria aqui Uhum Vamos lá mostrar pra galera Deixa eu ver o ataque aqui Aí É nesse nível Já que ele vai Eu acho que é Eu acho que é Não, a V.I. não aconteceu Não, é o próximo É Cadê meus servos Que fugiram Eu acho que libera uns Uns arqueiros também Tem que fazer Mais arco Tem que melhorar essa Melhora essa torre aí Se você tiver dinheiro A última A mais externa Certeza? Sim, ué Preciso de defesa, né? Torre ou muralha? Torre A muralha também Mas a torre tá nível Zero aí quase Não, eu vou pra torre É o mais importante A muralha O que você quer dizer? É, a muralha Calma que eu tenho Déficit de atenção Isso explica tudo, né? Pelo jeito Eu acho que agora Dá pra atualizar Pro padeiro Aê Que façado Eu não tô Eu acho que é Vou lá Vou colocar as moedas aqui Tá, agora libera os arqueiros Tava lá Não precisa mais E a gente vai poder fazer os pães Que vai trazer os mendigos Então Pelo menos isso A gente não vai precisar Ficar pegando todo dia Preocupando com Com trazer mendigo Claro Tem que pedir o mendigo De pegar pão Na real Porque ele chega Ele não pega Estratamente o pão Ele fica parado um tempinho E vai pegar o pão Então Se você ver Tipo, ver o mendigo Vindo correndo Já dá dinheiro pra ele Nada De comer os pão Vou mandar quebrar As árvores a mais Aqui Aqui nessa torre Tem um símbolo De um velhinho Será que seria Esse velhinho Um velhinho da correda Numa muralha Isso aqui é design É, da muralha Não, é outro velhinho Eu acho que é outro velhinho Mas esse velhinho aí Parece que é meio inútil Ele Você chama Você ativa ele Pra ele te dar Reforço Ele traz um monte De guerreiro Tira da bunda E E pronto Você tem reforço Mas é momentâneo? É, não sei Se os guerreiros Ficam depois Ó, já vi uns caras Aqui correndo Aqui Vai lá pegar Acervo Lá do esquerdo Apesar de que A gente tá ficando de noite De noite Vou esperar o próximo dia Fazer uns arcos Ó, tem um Carinha aqui Já chegando Correndo Louco pelo pão Pão da velha Pão do Zillion É, galera Tá bom Pra vocês Começar a voltar Pra casa Chega de cortar Por hoje Vocês estão Muito improdutivos Quase não deu a moeda Aqui É, do Ye Tem muito espaço Pra caçar Tá vindo mais uns caras Vamos ver se esse cara É Pouquinhas moedas Vamos lá Corre Fião Eu acho que a lua sangrenta Aqui Com certeza É de bicho voador Vai Foi nessa primeira Nessa quarta ilha O primeiro Lua sangrenta Já veio bicho voador Por isso que tem que atualizar Logo Pra Pra torre Pra torre Que não Que tem defesa É, aqui Chegamos no limite Porque tem uma vila Então não dá pra Expandir mais Não sei o que, né É, de caia Dá pra expandir um pouco Tô cortando a floresta Não tô Preocupando com o cervo, não Não Foda-se Mas não precisa ir todos os construtor pra lá, né Seus bobos Nossa, olha quanto cervo, véi Bora Mano, aqui tem muito espaço De crescer, velho Vai ficar um campo infinito E olha aqui Eita, acabou minhas No caso pra cá Pra esquerda É É o Pier, correto? É Ah, isso é bom então Porque Pra cá que já não dá pra crescer muito Então já destrói os piers Aham Os portais Vamos lá, meus arqueiros O que vai faltar de fazenda Vai sobrar de Esses porquinhos da Índia Esse arqueiro tá estragando todos os esquemas Quem? Um arqueiro tá estragando os esquemas É As árvores aqui estão sendo cortadas Dinheiro está sendo feito Pela devastação do mundo Pela devastação do mundo Olha aqui, né Nessas horas Tá ligado aí nos mendigos Se passar por aí Estou, estou observando Acho que a gente pode expandir um pouco aqui pra direita Nossa O construtor não tem que andar tanto Toda vez que vier cortar alguma coisa Porque tem muito espaço de Muito, muito espaço Pra caçar Uma coisa que acontece de vez em quando também Às vezes o mendigo ele fica Tipo, dentro da muralha E aí você passa Ele tá lá, você não vê ele Mas ele tá lá Então é sempre bom jogar umas moedinhas Perto da padaria Pra ver se tem algum mendigo escondido Aham Tá vindo ataque de cá E se eu não jogar todas as minhas moedas Meus construtor tudo vai embora Corre, amigos Vamos lá, gente Me atacando Não Não Caramba Olha, os malditos vão pegar todas as moedas mesmo Eu podia ter usado Eu podia ter usado a defesa do bagulho Eu esqueci Fiz um monte de dinheiro pegando a árvore Aí os caras vão lá e ficam um tempão É porque é igual eu falei A gente tem que expandir um pouco pra direita aqui Porque é muito longe pros construtor voltar Olha, sobrou dois carinha pra atacar Preciso de grana Nossa, produção de arqueira aqui tá Tem que fazer é construtor Tu fez fazendeiro? Uai Ai, ai, ai Eu achei que era construtor Perdeu quantos construtor? Dois É, então dois a mais aqui E dois fazendeiro também É Tem como dar refund, não? Eu vou expandir um pouco aqui pra direita Igual eu falei Tem um lugarzinho aqui que eu acho que vai ficar bom É, bom que se já vai expandir Vamos fazer aquele teste lá, talvez, de... Pra... Do muro lá De nascer os bichos internamente E nascer... Hã? Isso aqui vai ser a muralha de defesa? Vai Eu tô expandindo demais Não, solta aqui Ó, porque aqui é bom pra caralho pra defender, hein? Olha lá, velho É Sim, eu acho que dá pra atualizar aqui na frente só uma torre Mas se for pra aquela torre que é imperme... Tipo, que não deixa o bicho... É É que se for muito pra cá já tá na vila É É, assim, daria pra atualizar essas torres aqui Se elas não forem pega pelos bichos voadores lá no último nível Não tem problema ficar aqui fora Aham, sim Elas vão fuzilar os caras quando passaram A gente tem que guardar muito dinheiro Essa muralha aqui, você quer deixar ela no nível de bambu? No nível bom Essa torre e essa muralha aqui tem que ficar no nível bom Porque você tá uma distância boa, né? Da última defesa Então se isso aqui cair Tem que evitar o máximo Isso aqui cai Eu vou fazer a fazenda aqui, então Já que a gente expandiu pra cá É, já que eu fiz fazendeiro Foi tudo pensado, Arkans Ah, tá bom aqui, cara Eu achei que era uma... Eu achei que era uma muralha aqui nessa torre interna Oh, tá louco de boa essa defesa aqui Tá, tá Não atualizei porque já tá ficando de noite Eu acho que dá pra atualizar essa do meio Essa da torre É bom que os construtor fica aí, ó Na fazendinha Vai ficar bom aqui Vai ganhar muito dinheiro Vai ter defesa Se a gente quiser expandir pra atacar Não vai ficar longe do portal E aqui a gente tem que fazer defesa boa Porque aqui é o que vai ficar pra sempre Essa defesa, né? Do lado de lá não vai ter... Eu vou ficar aqui pra segurar o ataque Porque como o mudo tá aqui um pouquinho pra baixo Porque talvez fosse necessário Mas antes a gente, na verdade, já pode encerrar o episódio E começar o próximo com o ataque E aí, galera Até o próximo Falou Falou